O senador Rogério Marinho ouviu, escutou, mas não é obrigado a seguir o que quer o deputado Sargento Gonçalves, porque o projeto do PL é um projeto que tem que ser vitorioso e não apenas defender as candidaturas próprias em todos os lugares do Brasil, mesmo aquelas que são inviáveis, digamos assim, do ponto de vista de vitória, de robustez eleitoral. O deputado disse que não viu o deputado federal Paulinho Freire na Paulista, porque no mesmo dia, no mesmo evento, Paulinho Freire, que é pré-candidato a prefeito aqui de Natal, estava participando do evento organizado pelo prefeito Álvaro Dias, do Republicanos. A quem ele corteja o apoio, né? Pois é, que ele está já praticamente fechando ali aquele apoio para a sua pré-candidatura na disputa aqui, na sucessão do próprio prefeito Álvaro Dias. E aí ele disse que sentiu falta de Paulinho lá na Paulista, Paulinho deve ter sentido falta dele na inauguração da casa do PL, né? O partido dele e que o deputado sequer apareceu, né? Dia 22 agora, quando foi inaugurada a sede... E qual foi a justificativa do deputado, por causa da ausência? Estava em Mossoró, ou seja, não era uma justificativa para o deputado que é do partido e que estava naquele dia sendo inaugurada justamente a casa que abriga todos os filiados do PL. Olá!